Fala aí, tudo bem? Isabelle aqui. Nessa aula eu vou estar te mostrando como linkar objetos, né, acessórios no personagem em movimento, em um personagem animado, aqui dentro do Unreal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele like aí. Então eu vim aqui no Mixam e escolhi um personagem com uma animação daqui. Você pode estar escolhendo qualquer personagem e qualquer animação. Eu escolhi essa daqui, ele andando, né, em place, andando parado aqui, só mesmo pra gente poder usar de exemplo. Fiz o download dela aqui, em fbx, e eu vim aqui no Sketchfab e selecionei esse relógio aqui pra gente poder estar colocando no braço do nosso personagem ali. Você pode estar escolhendo aí qualquer outro objeto que você queira colocar, tanto um boné, óculos, pulseira. E aqui no Unreal, eu vou importar os nossos objetos. Vou pegar aqui meu personagem, andando. Aqui a gente deixa essas opções selecionadas. Sempre lembra de marcar essa caixinha aqui, Import Animations. E vou pegar aqui o Apple Watch também. Deixa o padrão aqui. E aí ele veio aqui todo separado, né, a gente precisa juntar ele. Pra gente juntar, a gente vai deixar selecionado aqui, né, as partes dele. E a gente arrastando ele pra tela aqui, pro nosso projeto, a gente já tem todas as partes dele ali. Só fechar aqui. E agora a gente vem aqui em cima nessa aba Tools, pra gente poder juntar as partes, né. Tools, Merge Actors. Deixa marcada essa caixinha aqui embaixo. Vamos dar um Merge. A gente pode selecionar aqui a partinha dele e colocar o nome aqui, Apple Watch. Ou qualquer nome que você queira aí. Ele vai juntar. A gente já pode fechar aqui, ó. E se a gente ver aqui, ó, ele já juntou. A gente pode até excluir essas outras partes aqui que a gente não vai precisar. Agora a gente vai trazer pra nossa cena aqui o nosso personagem. Vou pegar ele aqui. A gente pega esse aqui, Esqueleto ao Mesh. Arrasta ele pra cá. E aqui a gente tem uma noção, né, mais ou menos do tamanho dele pro tamanho do relógio. Esse relógio aqui tá enorme. Tá um relógio, né, de gigante aí. E aí a gente pode ajustar o tamanho dele. Só que nós já vamos ajustar ele na posição aqui, onde que a gente quer que o relógio, né, fique linkado no nosso personagem. Então, vou colocar nesse braço esquerdo. Então, eu vou ajustar ele, vou colocar ele lá naquele braço lá. Porque na hora que a gente for linkar o relógio no nosso personagem, ele já vai tá na posição certinha. Isso é importante também pra gente poder já deixar as coisas aqui na posição certa. Elas são antes de linkar. Porque senão vai ficar na posição errada e depois a gente tem que ficar arrumando, né. Então, é melhor arrumar agora de uma vez. Vamos arrastando aqui. Pra gente poder colocar lá. Pode ir olhando em todas as vistas aqui, como que tá. Vamos ver aqui nos details. E vamos diminuir o tamanho dele. Pra um tamanho menorzinho. Beleza. Mas a gente já tem o nosso relógio aqui no nosso personagem. E aí, né, antes da gente jogar o nosso personagem pra cá, pra gente poder aplicar a animação nele. A gente precisa dar esse attach, né. Brincar esse relógio no personagem. Então, a gente vai selecionar o nosso relógio aqui. Vamos vir aqui nos details. E marcar ele aqui, ó. Nessa última opção. Movable Objects. Tá? Deixa essa opção marcada. Ele vai vir no estático. Joga pra essa última opção. E aí, aqui no Outliner, nós vamos pegar o nosso relógio. E jogar pra dentro aqui do personagem. Aqui vai abrir essa janelinha. Pra gente escolher em qual bone, né. Em qual osso a gente quer linkar. E nós vamos escolher esse aqui, ó. Que é o tipo o antebraço aqui, esquerdo. Então, se a gente clicar. Ele já vai pra dentro do personagem. Já vai tá, né, linkado com ele. Quando a gente jogar o nosso personagem pra cá, no nosso sequenciador. Vamos abrir aqui, ó. Jogar ele pra lá. Aqui a gente já vê que ele tá dentro, né, do personagem. E se a gente aplicar aquela animação que a gente baixou do Mixamo. Que é do personagem. O nosso relógio já vai tá andando aqui, ó. Junto com ele. Ele vai tá linkado no personagem. Se a gente deixa sem fazer esse atate, né. Sem linkar daquele jeito que a gente fez ele colocar dentro do osso. Ele não vai acompanhar. Então, a gente precisa fazer isso antes da gente jogar pra dentro da animação aqui, tá. Se a gente der o play ali, ó. A gente já vai ver. Que o nosso relógio já tá acompanhando o nosso personagem aqui, ó. Então, assim, bem tranquilo. Bem simples aí pra fazer. Você pode estar usando pra fazer isso aí com óculos. Com boné também. Chapéu, boné. Pulseira, né. Cordão também. Claro que se o cordão, né. Não tiver movimento nenhum, né. Que ele vai só ficar ali pendurado. Sem física nenhuma. Tênis também. Dá pra fazer. Fica legal. Então, assim, tem várias coisas que você pode estar usando. Essa técnica aí. Pra poder estar linkando, né. Os objetos. Acessórios, né. No personagem. Também serve pra qualquer tipo de animação. E igual aí os objetos que eu falei. Se você gostou dessa aula. Já deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Bora pra cima. Até o próximo vídeo. Até mais. Até mais.